Olá, bom dia pra você. Entram em vigor hoje as novas regras do Código Brasileiro de Trânsito. Entre elas, o uso da cadeirinha, que leva em conta agora a altura da criança e não mais o peso. Nascidos em abril, começam a receber amanhã o auxílio emergencial. E veja também, 10 bilhões de reais. Esse foi o saldo da InfraWeek. Foram concedidos 22 aeroportos, um trecho ferroviário e 5 terminais portuários. Segunda-feira, 12 de abril, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Começam a valer hoje as alterações no Código Brasileiro de Trânsito. Tem novidade com relação aos prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, na realização de exames de aptidão e também na quantidade de pontos que podem suspender a carteira. Vamos saber mais então os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Essas alterações no Código Brasileiro de Trânsito, que entram em vigor hoje, foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado. E a principal mudança é a ampliação do prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos, isso para motoristas menores de 50 anos. E tem também mudanças na quantidade de pontos que podem levar à cassação da CNH. Antes, eram necessários 20 pontos durante 12 meses. Agora, essa quantidade de pontos vai depender dos tipos de infrações cometidas. Ainda, os motoristas condenados por homicídio culposo ou lesão corporal sob efeito de álcool não podem mais ter a pena de prisão convertida em alternativa. E quanto ao uso das cadeirinhas no banco traseiro, a regra passa a levar em conta agora também a altura das crianças. E essa e outras mudanças no Código Brasileiro de Trânsito serão detalhados pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em uma coletiva marcada para daqui a pouco, às 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo da TV Brasil. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. 10 bilhões de reais. Esse foi o saldo da Infra Week, a semana de leilões na área de infraestrutura. No total, foram concedidos 22 aeroportos, um trecho ferroviário e cinco terminais portuários no Maranhão e no Rio Grande do Sul. No terceiro e último dia de leilões da Infra Week, cinco terminais portuários foram concedidos à iniciativa privada. No total, são 612 milhões de reais em investimentos. Das concessões, quatro são no porto de Itaqui, no Maranhão. Os terminais concedidos por 20 anos são destinados ao armazenamento de granéis líquidos e derivados de petróleo. Um importante ramal de distribuição para as regiões norte e nordeste. Outro terminal concedido por 10 anos está em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Estratégico para a cadeia de produção de celulose, é o único operador portuário de movimentação de madeira na região. Juntos, podem gerar quase 10 mil empregos. Acreditando no Brasil, investimentos em infraestrutura a longo prazo, olhando para frente. Esses cinco terminais portuários se somam a outros 20 leiloados desde 2019. Até aqui, já foram contratados 10 bilhões de reais para o setor de portos, que mesmo com a pandemia, cresceu mais de 4% em 2020. É apenas o primeiro leilão desse ano, teremos ainda outras rodadas. Temos mais 12 terminais a serem licitados esse ano. Esse ano também temos licitação de concessão, a primeira concessão de porto organizado. Além dos terminais portuários, em três dias de infra-week foram leiloados 22 aeroportos e um trecho ferroviário, o que representa investimentos de 10 bilhões de reais em infraestrutura. Acabando depois de transferir 28 ativos para a iniciativa privada, depois de fazer 15 reuniões com investidores, depois de contratar 10 bilhões de reais de investimento, depois de arrecadar 3,5 bilhões de outorgas, mas sobretudo, depois de gerar empregos, esperança e mostrar que o Brasil tem um caminho, tem um encontro marcado com o futuro. Os nascidos em abril começam a receber amanhã o auxílio emergencial. Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o presidente da Caixa reforçou que as pessoas só devem ir a uma agência do banco se tiverem o aplicativo Caixa Tem bloqueado. Neste começo, alguns celulares Caixa Tem estão bloqueados. E por quê? Em especial nos celulares pré-pagos, quando as pessoas estão mudando, mudaram de telefone, existe esse bloqueio para reduzir fraudes. Agora, o que a gente pede? Primeiro, não precisa chegar cedo, porque nós atendemos a todas as pessoas. Basta levar um documento de identidade e o desbloqueio demora cinco minutos. Além disso, como são por mês de nascimento, quem vai receber lá no final do mês não precisa ir agora. Por quê? Porque você só pode consumir na internet, pagar contas, depois que o dinheiro for depositado na sua conta. E hoje é o último dia para quem teve o auxílio emergencial negado fazer a contestação. Mais informações em cidadania.gov.br barra auxílio. E no comentário de hoje, Ricardo Caldas destaca como o auxílio emergencial movimenta a economia de todo o país. Bom dia, Renata. O nosso tema de hoje é sobre o auxílio emergencial. Lembrando, Renata, que na última sexta-feira, mais de dois milhões de beneficiários receberam já uma parcela desse auxílio. Esse auxílio é extremamente importante e ele é justamente destinado àquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas de baixo orçamento. Então, nós tivemos uma autorização do Congresso para este auxílio de alguma coisa em torno de 44 bilhões de reais, que com isso o Poder Executivo distribuiu, selecionou os beneficiários e distribuiu em pagamentos em média de 250 reais, mas indo desde 150 até 375 reais, dependendo da situação de cada indivíduo. Alguns já são beneficiários do Bolsa Família e por aí vai. Então, há uma diferença entre o auxílio desse ano e o auxílio do ano passado, que beneficiou em torno de 68 milhões de pessoas e tinha um orçamento grande lá de quase 300 bilhões de reais. De qualquer forma, Renata, o que importa é que esse auxílio movimenta toda a economia. O recurso não fica com a pessoa que recebe, porque ela vai gastar em algum lugar, seja no mercado, seja na lanchonete, seja numa mercearia, onde for. E com isso, esse recurso circula em toda a economia, gerando emprego e gerando renda. Portanto, o auxílio emergencial, ele é benéfico, que gera o que nós chamamos de economia de um efeito multiplicador. E todos são beneficiados por ele. E sobre o orçamento deste ano, continuam as negociações entre o governo e o Congresso. O ministro Paulo Guedes defende o cumprimento de acordos desde que não falte dinheiro para a saúde e nem ultrapasse o teto de gastos. Vai ter que sair, talvez, um crédito extraordinário, resolvendo esse problema, primeiro de bem, de crédito por um lado, e o acordo político é outro. Não pode faltar dinheiro de jeito nenhum para vacina, para fazer o anestésico, para entubar. Nada para a saúde pode faltar. A Marinha do Brasil tem novo comandante, o almirante de esquadra Almir Garnier Santos. A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O almirante de esquadra Almir Garnier Santos assumiu no lugar de Ilques Barbosa Júnior. O ex-comandante fez um balanço de sua gestão e agradeceu aos colaboradores e familiares. O almirante de esquadra Almir Garnier Santos é carioca, tem 60 anos e ingressou na escola naval aos 17. Assumiu várias funções. Nos últimos anos, na passagem pelo Ministério da Defesa, foi assessor militar e secretário-geral. Ao assumir o comando da Marinha do Brasil, disse que pretende continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Certo estou de que, ombreados, continuaremos, juntamente com os esforços de emprego conjunto levados a cabo pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, visando a superação de todos os obstáculos e adversidades que venham a se interpor à nossa trajetória. Desejo sorte e bênçãos ao novo comandante da Marinha, Almirante Garnier e sua família. Assuma o timão à frente da Marinha do Brasil e continue navegando, com base nos valores e tradições sedimentados, seguindo as águas dos grandes voltos navais do passado. E hoje tem troca de comando na aeronáutica. O tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, assume o comando. A cerimônia será às 3 horas da tarde, em Brasília, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar agora de produção sustentável? O programa ABC, da agricultura de baixa emissão de carbono, incentiva os produtores em projetos de recuperação e oferece uma linha de crédito para financiar tecnologias e sistemas de produção. No segundo semestre de 2020, o total contratado pela linha de crédito superou R$ 1,9 bilhão, valor 16% maior que na safra anterior. Neste plano safra, o programa conta com R$ 2,5 bilhões para financiamentos. Essa linha de crédito tem uma taxa de juros que varia de 4,5% a 6%. Cabe ressaltar que a linha de crédito do programa ABC é apenas uma das formas que o produtor tem para adotar essas tecnologias. Com o programa, no último semestre, os produtores rurais puderam investir na recuperação de 372 mil hectares de pastagens degradadas. 307 mil hectares foram recuperados pelo plantio direto e 47 mil receberam investimentos para o trabalho de integração, lavoura, pecuária, floresta e sistemas agroflorestais. O centro-oeste foi a região com maior volume de financiamento para tecnologias sustentáveis, com mais de R$ 650 milhões. Ao todo, de julho a dezembro do ano passado, mais de 750 mil hectares foram financiados pela linha de crédito, área que equivale a cinco vezes a cidade de São Paulo. De 2010 a 2018, a área agrícola com adoção das tecnologias pelo plano ABC soma quase 10 milhões de hectares, maior que o território do estado de Pernambuco e o Distrito Federal juntos. Abílio é pesquisador da Embrapa e usa o conhecimento da empresa como produtor rural. Há 12 anos, ele trabalha com a produção com baixa emissão de carbono. A área que antigamente só produzia boi, aí ela passa a produzir proteína animal e madeira, com uma vantagem econômica e ambiental muito grande do componente do arbórdio. Quem não concluiu os estudos na idade adequada tem a oportunidade de fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. Para fazer as provas, que serão agora em abril, o INEP oferece o conteúdo pela internet. O exame está marcado para o dia 25 de abril. São quase 1 milhão e 800 mil inscritos que podem se preparar, de graça, por meio do portal do INEP. Para quem vai fazer a certificação do ensino fundamental, é necessário ter acima de 15 anos. Já para o ensino médio, é preciso ter mais de 18 anos. Lene já está estudando. Eu já estou escrita na prova do INSEJA 2021. Também já estou estudando através do site do INEP, onde eles disponibilizaram toda uma planilha de estudo para a prova do INSEJA. As apostilas foram elaboradas pelo Ministério da Educação. Aos inscritos para a prova do ensino fundamental, o material inclui, por exemplo, matemática, ciências, história e geografia e língua portuguesa. E para o exame do ensino médio, o estudo inclui ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. A maioria dos inscritos, 81,6%, busca a certificação do ensino médio. A faixa etária, com o maior número de inscritos, é de 21 a 30 anos. E a Receita Federal adiou para 31 de maio o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. O prazo anterior terminaria no dia 30 de abril. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O Brasil em Dia fica por aqui. As reportagens, você confere em nossas redes sociais. Uma ótima segunda-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri